Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre os mitos que rodeiam o nosso cabelo cachado, o nosso cabelo crespo O nosso cabelo nunca coube em nenhum padrão estético, tá gente? Essa é a mais pura verdade do mundo Desde muito tempo, desde que eu me conheço por gente, desde que meus pais conhecem por gente Desde que os mais velhos conhecem por gente, o cabelo cachado, o cabelo crespo, não tanto cachado Nosso cabelo crespo nunca foi muito bem visto pela sociedade Por quê, Lu? Porque é um traço negro Pode vir me xingar, espero que não, mas pode me falar nos comentários Não, cabelo crespo não é aceitável porque é um traço negro Cabelo crespo, não cabelo cachado, tá? Se não me engano, cabelo cachado é um traço europeu O cabelo crespo, ele sempre esteve ligado aos negros, às senzalas Aos negros que não conseguiam domar os seus cabelos Aos black powers que ficavam pra cima Os cabelos que não tinham solução, os cabelos que não podiam ser penteados Por que eles não tinham solução? Porque eles simplesmente não se comportavam como os cabelos lisos das senhorias das casas Eles não se comportavam como cabelos lisos, escorridos das brancas Por isso que acompanhado de cabelo crespo, sempre vai vir Ah, por que você não faz relaxamento pra baixar essa raiz? Cara, meu cabelo, ele não está estressado para precisar de relaxamento Tá bom? Um dos mitos é cabelo crespo, dá trabalho Gente, que vontade de ir Esse vídeo já tem no canal, mas eu vou tocar um pouquinho mais no assunto Por favor, não falem sobre uma coisa que você não tem conhecimento, tá? Vamos fazer um trato aqui no canal Não fale de uma coisa que você não tenha conhecimento Leva isso pra sua vida inteira Não vai tocar no assunto que você não conhece muito bem, tá? Tenta se basear pra depois abrir a boca e falar as suas negras, tá bom? Como assim o cabelo crespo? É difícil pra cuidar, minha gente Eu lavo meu cabelo duas vezes por semana Eu gasto menos de cinco minutos pra lavar ele e menos de uma hora pra secar Naturalmente, tá? Meu amor, sem secador Beijo de novo Eu não preciso fazer bebeliz pra ele ficar um pouquinho mais bonitinho Um pouquinho diferente pras festas Eu não preciso usar o secador pra secar ele Eu não preciso ter prancha, bebeliz, secador e um bando de coisa pra poder mudar a forma dele A única coisa que eu preciso é de um pente Pra dar o máximo de volume que eu puder Ah, mas precisa fazer hidratação Eu escutei uma menina falando isso semana passada Aonde que um cabelo liso não precisa de hidratação Um cabelo crespo precisa? Me diz aonde vocês aprenderam Que inferno estão contando pra vocês Que um cabelo liso não precisa de hidratação E o cabelo cachado precisa de hidratação Que o cabelo crespo precisa ficar hidratando Cara, é só você conhecer o seu cabelo Você conhece o seu cabelo liso? Conhece, né? Se você tem cabelo liso Você sabe quantos cabelos precisam no mês? Uma, duas, três, quatro, dez, enfim Cada cabelo é um cabelo Não vem dizer que o cabelo cachado O cabelo crespo precisa ficar hidratando Porque cada cabelo é uma sentença Uma pessoa pode comer McDonald's o dia inteiro Todos os dias da sua vida E ter uma boa saúde Eu sei comer McDonald's todos os dias O dia inteiro da minha vida Eu não vou ter uma boa saúde Então cada corpo é uma sentença Cada cabelo é uma sentença Então você não vem dizer que o seu cabelo crespo Precisa de hidratação Só porque o cabelo de outra pessoa Que é crespo também Precisa de mais hidratação Vai que o cabelo da outra pessoa Tá mais ressecado Vai que o cabelo da outra pessoa Já passou por um processo químico Vai que o cabelo da outra pessoa É relaxado É pintado E precisa realmente de hidratação Meu amor Vai você ter um cabelo liso natural? Natural Não vou nem entrar em mérito de progressiva Aqui nesse vídeo Porque senão vai alongar pra 20 minutos Vai você ter um cabelo natural Pintar Descolorir Fazer prática todo dia Fazer escova todo dia Enfim Vai ter você um cabelo Qualquer tipo de cabelo natural E não fazer hidratação pra você ver Não fazer uma reconstrução no meio Nuntrir um pouco o seu cabelo Cuidar um pouco do seu cabelo Dedicar algumas horas semanais pro seu cabelo Vai ver como ele vai ficar Vai ficar igual uma palha seca Crespo Cacheado Ou liso Não importa Todo cabelo precisa de um cuidado Gente Como eu falo Não parece que é tecido morto Porque precisa de um cuidado Então para de especificar um grupo de cabelo Ah porque o cabelo crespo dá mais trabalho Porque o cabelo cachalho tem que ficar hidratando Não Todo cabelo precisa de um tempo Sabe Um pouquinho do seu tempo Pra você cuidar um pouquinho do bichinho Outra coisa também que me deixa Da vida É dizer Ah pra ter cabelo crespo Tem que ter dinheiro pra cuidar Miga Miguinha Miga Do meu core Quem é que tá te enganando Nunca consigo falar nada Sem dar exemplo sobre mim Mas É o que eu consigo fazer Vamos parar de pensar que nem casal assim E vamos abrir nossa mente Para o mundo de possibilidades Ok O meu creme de hidratação De um quilo Custa cinco reais Faz as contas aí Tá? Vai acompanhando Ele dura Ah tá mais de sete meses ali E eu uso sempre A glicerina que eu uso pra dar Aquela turbinada no creme Custa Quatro reais O óleo de rícino Três reais Faz as contas que eu me perco O açúcar O quilo Tá o que? Três reais Não faço mais compra Três reais Vamos botar aí O meu shampoo Sem sulfato ainda Mais barato Nove reais Não gosto de coisa cara Todo mundo já sabe disso O meu condicionador De novecentas gramas Que dura dois meses Dez reais E esse mesmo condicionador Serve pra que eu me de pentear Eu acho que a gente não passou Cinquenta reais, né? Pra um cabelo alisado A gente já entrou Nesses médios No outro vídeo Mas vamos lá Só a minha progressiva Era cento e cinquenta por mês Só a progressiva, tá? Então Já exclui da lista O meu cabelo relaxado Que eu já tive cabelo O meu cabelo relaxado A gonidina Tava entre média Quinze reais Eu ia no salão De cabeleireiro O cara me passava Uma linha de trinta reais Era o cérebro Era a dor Isso custa vinte Dependendo da linha Trinta Mas já passamos De cinquenta reais Então exclui Um cabelo natural Liso Dependendo de como For a menina Se ela for que nem eu Ela vai usar os mesmos Produtos Então Fecha Agora Um cabelo natural Liso Se a menina for Muito mais vaidosa Ela vai querer ter Um babyliss Um bom babyliss Deve ter o que? Setenta ou oitenta reais Um bom secador O meu secador Que eu acabei de vender Foi cento e cinquenta Uma boa prancha Que também tá na mesma faixa Do secador Ela vai querer usar L'Oreal Ela vai querer usar Dove Ela vai querer usar Todas as linhas mais caras Que ela puder comprar Então a gente já passou Muito mais de cento e cinquenta reais Então se não vem falar Que cabelo crespo Dá trabalho pra cuidar E gasta dinheiro Vai gastar dinheiro Se você quiser Se você quiser comprar Lola Que é sessenta ou cinquenta reais Se você puder comprar Beleza, maravilha Eu vou até te pedir emprestado Porque eu não tenho condição de comprar Agora Se você não tem condição de comprar Você consegue se virar numa boa E ter um black maravilhoso Ter um cabelo cachado Cabelo crespo Natural maravilhoso Com menos de cinquenta reais por mês Pode ter certeza Então para de falar em dinheiro Dizendo que o cabelo crespo Gasta dinheiro Porque meu amor Eu sou a prova de Viva disso que não gasta Até porque eu parei de alisar O meu cabelo Um dos motivos foi Porque eu não tinha Cento e cinquenta reais Para dar de dois em dois meses Então não vem querer me enganar Com esse papinho De que Ah, cabelo crespo Cobra muito Cabelo crespo Precisa de muito dinheiro Para gastar Porque é a maior asneira Que tu fala É pior do que falar Que cabelo crespo dá trabalho Como sai que sai pior Agora vamos para as asneiras Assim Mais bobinhas Tipo Ai Eu não quero ter cabelo crespo Porque dá muito trabalho Para arrumar de manhã Eu sou a prova viva disso Gente Sabe o que eu faço Quando acordo de manhã Eu acordo com o cabelo Eu vou gravar Minha rotina matinal Para vocês Só para vocês terem uma ideia Não é para mostrar Como eu acordo não Porque isso ninguém quer ver Mas é para vocês Mas é para vocês verem Como eu arrumo meu cabelo De manhã No dia que eu estou afim No dia que eu não estou afim No dia que eu não estou afim Eu acordo com a cabeça Toda grudada Eu acordo totalmente careca Com o cabelo todo grudado Tipo Um quadrado Meu marido me zoa dessa Sabe o que eu faço? Enfio os dedos Puxo Estou pronta Eu não faço questão de molhar Eu não faço questão de passar creme Hoje mesmo Meu cabelo estava há 4 dias Sem lavar Estava no quarto de after Não tinha um castro no cabelo Eu peguei os dedos Enfiei Dei o máximo volume Hoje eu acordo um pouquinho mais cedo Então eu peguei o pente Enfiei Enfiei Então você continua falando asneira do nosso cabelo Sem convicção nenhuma Sem base nenhuma Só porque você não gosta Só porque você tem preconceito E não tem nada que falar Então você só fala merda Complicado ter cabelo alisado de manhã Gente, é complicado Era o que mais me dava ódio Ter que sair de manhã Ter que acordar uma hora Uma hora e meia antes Lavar o cabelo Secar o cabelo Prochar o cabelo Pra poder sair decentemente de casa Não que eu não era bonita de cabelo alisado Eu digo pra todas nós Que não somos bonitas de qualquer jeito Mas era um saco Gente, o frio desse E a pessoa com marca de biquíni, né? Carioca É isso aí Ah! Lembrei uma maravilhosa, gente Eu já cometi essa gafa De perguntar, tá? Só aqui um conselho de amiga Não faça isso Ah! Quando você lava o seu cabelo Ele mole e desce? Como assim? Você acha que ele vai molhar E vai ficar pra cima? Gente Na moral A mídia impõe muita coisa na nossa cabeça Cara, no cabelo molhado Eu pareço um cachorro molhado Eu já conheci meninas 4C Que é o cabelo totalmente sem traste Que lavam E ficam Como se fosse um cachorro molhado Uma lisa natural Como uma alisada natural Cara, o que vocês acham que acontece No banho com a gente? Vem um alien na nossa cabeça? Sai um bom de bicho? É a mesma coisa, tá? Então não Pratica essa gafa aí, tá? Ah! Uma coisa que eu pensava muito Muito, muito, muito Quando eu Era alisada Ah, cabelo crespo Não tem versatilidade Eu pensava isso E eu falava Toda vez que alguém falava Minha, por que você não deixou seu cabelo natural? Porque era feio, né, gente? Vou mostrar a foto aqui pra vocês Como eu era Essa aqui Essa é a minha madrinha maravilhosa Minha mãe Eu O cabelo era assim Aqui tá Tipo, eu tinha acabado de alisar Tá? Uma foto inédita Sem palavras Eu não quero ter cabelo cachado Eu não quero ter cabelo crespo Porque eu não vou conseguir pintar Eu não vou conseguir fazer franjinha Já contei pra vocês que meu sonho era fazer franjinha, né? Eu não conseguia Porque diziam pra mim Cabelo cachado Não pode fazer franjinha Aqui, ó Quem disse isso pra mim Pintar Eu não podia cortar Eu não podia fazer aquele corte assim Como é o nome daquele corte? Aquele bonitão assim Esqueci o nome Não podia picar Não podia fazer nada Pra mim não podia fazer nada Pra mim cabelo cachado tinha que ser pra cima Como eu era inútil, gente Como eu era Olha o meu pensamento Onde chegou Cabelo cachado Cabelo crespo Faz o que quiser, meu amor Faz o que quiser Só tem resultados diferentes Porque são tipos de cabelo diferentes Mas não quer dizer que um seja melhor E o outro seja pior Eu faço o que eu quiser com meu cabelo Se eu quiser relaxar Se eu quiser pintar Se eu quiser descolorir Hoje ainda dá pra descolorir É 10 vezes melhor Porque não tem química Não tem nada Eu posso descolorir Passar o descolante que eu quiser Eu tenho certeza Que se eu cuidar bem Não vai cair Então hoje eu tenho Muito mais versatilidade do que antes Eu posso botar ele Como eu tava hoje mais cedo Antes de dar volume Ele estava todo cachadinho Todo caidinho Eu posso botar ele pra cima Eu posso prender de lado Eu posso raspar o lado Eu posso descolorir Eu posso tacar tinta fantasia Eu posso fazer o que eu quiser E daqui a um tempo Quem sabe eu não lance uma franjinha Pra esfregar na cara de sociedade Cabelo crespo pode ter franjinha assim Ná? Deixa a ideia aí, né? Outra Que eu escuto muito Não, essa aqui Todo mundo mais escuta Cabelo crespo É duro Gente, eu não sei Qual é a concepção das palavras Que vocês têm Eu não sei assim Qual entendimento da língua Vocês têm Mas pra mim uma coisa dura É isso aqui Isso aqui pra mim é duro Isso aqui pra mim É uma coisa dura Isso aqui pra mim É uma coisa dura Isso aqui pra mim Cabelo Massivo e bem hidratado Se você quer diferenciar o cabelo crespo De um cabelo liso De um cabelo alisado Enfim Um cabelo que não tenha ondas Você diga Um cabelo que não tenha ondas E um cabelo que forma ondas Essa é a diferença Então se você concorda comigo Clica aqui Vou ficar muito feliz De saber E trazer mais um pouquinho Das minhas opiniões pessoais Pra vocês Gente Eu tenho Snapchat E tava na hora Eu tenho há bastante tempo Mas eu como só esquecida Tinha esquecido O nome do meu user Então eu vou deixar aqui Pra vocês Passando na tela É Lucy Gonçalves Por favor me adicione Vamos lá agitar Naquilo que tá muito chato Ficar postando foto sozinha Então me adicione E manda suas fotinhas Nada de nudes Por favor Não me mandem nudes Então é isso meus amores Um beijo E até a próxima Tchau